Mais um poema, intitulado Teto do Mundo. Desta vez o meu pensamento voou até à Ásia. Este teto do mundo refere-se ao Pico Ivereste, na Cordilheira dos Himalaias. Com um espécio manto de neve, já lá nos confins da terra, está um gigante, um alto pico, lá na Ásia, lá na serra. Ivereste, Teto do Mundo, os Himalaias são Teus. Dos homens são as pesquisas, as criaturas são de Deus. Cientistas alpinistas, com coragem e irmãos leves, procuram na alta serra o chamado Homem das Neves. Sobem, sobem pela encosta, lá no pico, nas alturas. Vem pagadas e refúgios, e além as criaturas. Criaturas corpulentas, poludas avermelhadas. Elas fogem, não se apanham, deixam para trás as pegadas. Estes homens só das neves, não querem outro lugar. São como peixes luminosos nas profundezas do mar. Já terminou.